O campo já tá perdendo por 1x0. Que início do furacão, hein? Diga, Fragoso. Por dois. Aí o Sabino, a abertura pro Silas. Tá começando o Brasileirão de aspirantes dos canais esporte. Tira lá de dentro a defesa do furacão. Vai brigar aqui no alto o Silas. Conseguiu ganhar o lateral do Peixe. Aí o Marquinhos já abriu do outro lado. O João Igor lá do outro lado. Boa abertura, é o Silas de pé esquerdo. Ele vem pro cruzamento. Olha o Marquinhos ajeitou na onda. Vai pra marcação. Ó o Pituca abrindo de novo lá na ponta. Chegada do Santos pode ser boa. Leva no fundo o Silas. Aí ele gira, volta. Depois o Cleiton Lima passou a trabalhar no futebol masculino, né? Primeiro como assistente. Até 2014. Cruzamento do Silas. Cabeçada do Gado. Guilherme veio pra tomar a bola, mas o rebote é do Silas. Lá vem Santos, Diego Cardoso. Gregori. Demetrios ali cercando. Boa bola do fundo. É o Silas de pé esquerdo. Cruzamento. Passou. E agora com o Brasileirão de aspirante, você preenche essa lacuna. A gente tem batido nessa tecla. É verdade. Os próprios clubes entendiam que faltava uma competição unindo. Nesse ano o Atlético teve que jogar pré-Libertadores. Era um motivo a mais pra não entrar com força máxima no estado. Henrique Dourado do outro lado falando sobre o clássico. O ceifador tá em bom momento. O desembarque do Corinthians. Será que o clima tava tenso depois da derrota pro Botafogo? Bola aqui embaixo. Diego Cardoso recebendo. Passagem do Silas. Ele vai no fundo. Cruzamento do Silas. O Diogo tá... João. Primeira mudança do jogo e aqui vem o Diego Cardoso. Na quarta, acabou que o... Boa. Olha o lançamento. Pega firme lá o Macanhã. Ele soltou pro Silas. Tem carrinho. A bola bate no Léo. Simas e sobe muito. Volta pro Santos. Aí... E 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 aí...